Continuando nesse negócio da festa aí, tem uma história engraçada com o Antônio Marcos. Antônio Marcos, tem várias dele, mas essa é muito engraçada. Tava tendo uma festa na Arena GT, aí ele tinha feito um trampo com a gente e ele tava devendo uma grana pra gente, né? Aí eu e o Felipe, a gente entrou na festa pra fotografar, né? Quando a gente entrou, ele viu a gente e ele tava cantando, pô. Aí no meio da música, ele cantando aqui assim, aí, sendo ganhar 300 reais. Aí ele cantando lá e falou assim, olhou pra gente, alô, Léo, Felipe, 250, morre? No meio da música. Ele se conta essa história, pô. Bicho, foi tão engraçado que a gente nem, na mesma hora, morre, morre, pode pagar. Pronto, os deveres são 250. Foi lá só pra cobrar o cara, mano. Não, foi uma cansa ali.